Bom dia pessoal de Ilicínia, toda a região. Vai acontecer nesse momento o primeiro passeio ciclístico da independência da cidade de Ilicínia nessa sexta-feira, 7 de setembro de 2018, feriado na cidade de Ilicínia. Primeiro encontro ciclístico da independência na cidade de Ilicínia, nesta manhã bonita aqui em frente ao Jardim, em frente à Prefeitura Municipal de Ilicínia. Está bonito o tempo, o pessoal veio em peso. Parabéns ao prefeito Edivaldo Berinelli, o vice André, a todos os vereadores. E parabéns também à Polícia Militar de Ilicínia, que faz um trabalho bonito aqui na cidade de Ilicínia. Então, nesta manhã, aqui na cidade de Ilicínia, ali está sentado o prefeito Edivaldo Berinelli, prefeito de Ilicínia. Um abraço ao Andrézinho, vice. Ali está o Silvinho, subscreta, toda equipada, toda enfeitada. Bonito! Esse encontro ciclístico, primeiro encontro ciclístico na independência da cidade de Ilicínia. Vamos dar um rodeado aqui na cidade de Ilicínia, ali o prédio do pessoal da zona do Cazeca. E aqui embaixo, daqui a pouco, vai ter início ao primeiro passeio ciclístico da cidade de Ilicínia. Já teve vários, mas esse da independência é o primeiro. O pessoal está reunindo aqui neste momento. Bonito de se ver. Aqui está a prefeitura municipal da cidade de Ilicínia. E daqui a pouco vai começar o passeio ciclístico pelas ruas da cidade de Ilicínia. Bonito! Está um dia bonito, sol quente, não tem previsão de chuva. Pessoal que tem as suas bicicletas estão aqui neste momento. Esperando começar. Mas está bonito, muito bem organizado, com o apoio da polícia militar, com o apoio da prefeitura, os vereadores. Então está lindo de se ver. Então daqui a pouco, começa o primeiro passeio ciclístico da independência da cidade de Ilicínia. O pessoal está aqui fazendo os preparativos, regulando o som. Daqui a pouco vai dar a largada. Mais ou menos 5 quilômetros nas ruas de Ilicínia. Esse é o jardim da cidade de Ilicínia. Essa é a prefeitura municipal de Ilicínia. E aqui em frente está acontecendo. Esse primeiro passeio ciclístico da independência da cidade de Ilicínia, com o apoio da polícia militar, prefeitura municipal, vereadores e todos da organização aqui, o Tuniquim, ao pessoal aqui, que está organizando, apoiando, voluntários. Daqui a pouco começa. Daqui a pouco, então, terá início a esse primeiro passeio ciclístico da cidade de Ilicínia. Passeio ciclístico da independência na cidade de Ilicínia. Muito bonito. Olha o Tuniquim ali, organizando. Terá início agora às nove e meia da manhã. Mas está muito bonito, muito bem organizado. Olha o Silvinho com a sua bicicleta, tudo equipado. Parabéns. Está muito bem organizado, muito bem arrumadinho. Lindo. Se pudesse voltar no tempo. Criança, né? Mas para andar de bicicleta não precisa ser criança, não, né? Mas dá saudade de voltar uns anos atrás. Alegria desse pessoal aqui de Ilicínia. Parabéns a todos, parabéns. Já está quase partindo. Então, o circuito vai ser dentro de Ilicínia mesmo. A média de cinco quilômetros aqui dentro de Ilicínia. Tem gente do quanto é jeito, discreto do quanto é jeito. Mas está bonito. Parabéns ao prefeito Edivaldo Bellineli, ao vice André. Parabéns aos vereadores. Parabéns à polícia militar da cidade de Ilicínia, que está aqui. Fazendo um trabalho bem feito. Parabéns, parabéns à polícia militar de Ilicínia, que faz um serviço. Excelente aqui na cidade de Ilicínia. E aí, ó, ajudando os policiais. Parabéns aos policiais aqui da cidade de Ilicínia, que sempre está prestando um serviço muito bem feito aqui na cidade de Ilicínia. Abraço, pessoal. Fica com Deus. Adeus. Fica com Deus. Fica com Deus.